Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yast, estou aqui com a minha parça. E vamos conversar com este casal lindo! Priscila Fantin e Bruno Lopes, senhoras e senhores! Muito bem-vindos! Eu me moldava de acordo com as personagens, primeiro, né? E depois com as pessoas que estavam à minha volta. Então, o que o empresário esperava de mim era o que eu era no set, a forma como eu me comportava. Tipo, hoje, percebendo assim, eu sei que uma essência sempre esteve ali, sabe? De coisas que o meu jeito mesmo, o meu olhar, o meu... Eu sei que isso sempre esteve presente e é o que, às vezes, fazia diferença, né? Mas o comportamento em si era o que precisava ser. É pra ser assim, beleza, vamos ser assim. Beleza, vamos ser assim. Então, eu ia mesmo me adaptando ao externo, né? E o banheiro não chegou. E isso não tinha... Era por isso que eu não conseguia dizer não, era por isso que eu não sabia colocar limite nas pessoas. Eu abria a minha casa, qualquer pessoa entrava, deixava a chave com as pessoas, tipo, era um clube, né? Era uma coisa bem solta, assim. Isso tudo me machucava. Isso tudo me fazia muito mal. Eu dizia o sim pras pessoas me dizendo não. Então, quando eu encontrei o Bru, eu tava num lugar que eu tinha parado de andar, porque eu tava com... Eu descobri uma hérnia na lombar, duas hérnias na lombar, e aquilo pegou o meu ciático e paralisou minha perna esquerda. Então, eu tava, tipo, de cama. E comecei a não conseguir estar com pessoas. Até que eu realmente falei, não, eu vou entrar num casulo. E quando eu decidi entrar nesse casulo, quando eu consegui falar, não quero mais nada aqui fora, foi quando ele apareceu na minha vida, assim. E aí, é como se eu tivesse pegado e falava... Me ajuda. Isso aqui sou eu. Eu tô aqui. É, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Me ajuda. Porque quando ele chegou, ele foi fazer uma foto no estúdio, que era no mesmo terreno da minha casa. E aí, eu que recebi. E quando ele chegou, e a gente se olhou, eu sabia que ele tava enxergando, tipo, minha alma, assim, sabe? Tipo, ele não tava me vendo externamente. Pelo olhar dele, eu entendi que o negócio que ele via e quem ele era era um negócio muito profundo. Foi um reencontro, realmente. E um filho também, não? Sim. Tá com 10 anos, já. Nossa! Caramba! Seu lado maternal nisso tudo? Olha, no começo, assim, onde eu era mais perdida de mim mesma, era mais difícil, porque eu queria muito ter um filho pra que eu conseguisse. Porque eu tinha entendido que eu cuidava de muita gente que não era pra cuidar. Mas isso não era uma coisa clara na minha cabeça. Então, eu tinha o desejo de ter um filho pra eu poder colocar a minha atenção, o meu afeto, o meu foco, o meu dinheiro numa pessoa que dependia de fato de mim. Tipo, essa é a minha obrigação mesmo, assim, não as outras pessoas. Mas isso não era claro, isso não era fácil também. Então, eu tinha, mas era muito nesse lugar do afeto, sabe? Era uma tentativa de eu ser independente de tanta gente que me sugava, digamos assim. Era mais ou menos isso. Então, ele entrou meio que num lugar de eu tentar me resgatar, de eu tentar me enxergar, de eu tentar... Então, era uma relação muito... Osmose, que fala? Muito simbiótica? Não sei, eu tô lembrando de palavras, não sei se elas significam o que eu tô tentando dizer. Para simpática? Era uma coisa ali orgânica, no sentido mais instinto mesmo. Mas eu não conseguia, como eu não conseguia fazer isso comigo mesmo, eu não conseguia ser aquela mãe que educava, colocando limite, sabe? Deixando ele fazer as coisas por si só para poder aprender, né? É, fazia tudo por ele. Aí você vai lá e você quer fazer. A criança precisa aprender a amarrar o tênis, mas você vai lá e amarra, porque aí tá com dificuldade. Vai brincar, vai brincar. Resolvi. Era o seu instinto de cuidar. Que ela é assim, ela era assim. Apliquei tudo ali. É, ela era assim. A pessoa, se você falasse que tava com problema, ela levantava aqui, ela ia lá. Você tá com dor no pescoço, ela já fazia a massagem aqui? É, total. Tipo, ela é ainda essa pessoa, só que hoje ela sabe aonde que ela pode e aonde que ela não pode. É, aonde. Quando que ela pode, quando que ela não pode. Pra não desperdiçar, né? Então, às vezes, eu tô falando porque eu não tava nessa época, mas de acordo com o que ela tá dizendo aqui, e a gente já conversou muito, com ele, ela acabava fazendo também. Tudo, fazia, eu fazia... Eu não... Não conseguia entender que pra ele aprender sozinho, ele tinha que tentar, né? Então... Você orientava e deixava ele por na prática, né? É, eu fazia, resolvia, né? Então, quando ele tinha seis anos, foi quando eu conheci o Bruno. E o mais louco de tudo é que junto com a minha cura, eu comigo mesma, eu me enxergando, me preenchendo, não nasceu só uma Priscila, nasceu a Priscila mãe, nasceu o filho, o Romeu, tipo, é como se as coisas tivessem se encaixado nos seus devidos lugares, sabe? Então, nasceu também uma mãe real ali, assim, de saber orientar, de saber educar, de saber botar limite, porque limite é muito importante. É. Muito, muito importante, né? As mães que não dão limites vão ter filhos problemáticos, porque a criança se sente confortável dentro dos limites que são dados. Se ela não tem limite, ela não sabe até onde ela pode ir. E a criança pede limite, né? Isso bagunça, pede, muito, muito. Ela te testa, inclusive, só pra você poder dar o limite. Exato. E o Romeu, hoje, ele é outra criança. O Romeu, que fofo. Ele é outra criança, assim, né? A gente encontra pessoas que conheceram ele antes, assim, e falam, nossa, gente, ele era... Porque parece que ele tinha criado um universo pra ele. Então, ele mal conseguia conversar, sabe? Aqui, com a gente. Não, hoje ele é super trocadé. Claro, já tá maiorzinho também, mas... Aí não é só a falta da... Da maternidade. Não, não era nem maternidade, né? Era o jeito que você entendeu como ser mãe era como você era, de acordo com até as coisas que a gente falou. Mas ele vivia num universo que não era tão... saudável, tranquilo, assim, por conta de outras questões ali, né? Enfim, de outras pessoas e tudo mais. Então, essas coisas acabam impactando muito na vida da criança, né? Então, ele acabou arrumando o próprio sistema de encarar a vida de... De ok, pra ele tá tudo certo. E tava tudo certo. Mesmo. Então... Mas ele não tava com... Já não sabia. Não sabia arrumar... Amarrar tênis. Não sabia se limpar no banheiro. Tinha algumas dificuldades, é. Então, a gente foi incutindo nele, né? Essa independência, essa autorresponsabilidade. Ele se sente tão bem com isso. Então, a criança, quando ela se sente capaz... Nossa, ela ganha um estofo, assim, uma autoestima... Que é lindo de ver, sabe? É bem lindo de ver. Então, a gente capacitou, né? O Romeu. Então, nasceu o filho, nasceu a mãe, nasceu o pai, porque o Romeu, ele tem o pai biológico dele, mas ele realmente encontrou tudo aquilo que ele procurava e pedia, ele me pedia, ele encontrou no Bruno. E ele mesmo resolveu a situação com o Bruno, assim, porque eu não forcei nada, eu não falei nada, o Bruno não forçou nada, muito pelo contrário, ficava super na dele, super. E o Romeu, deixava o Romeu vir, e o Romeu, quando vinha, ele tava ali presente, né? Atento. Então, foi tudo bem natural, bem orgânico, né? Foi tudo bem natural e a partir dele. Ele que foi conduzindo a relação que se construiu, assim, né? Gente, obrigada por terem vindo. Até amanhã e um beijo! 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 Beijo!